Olá amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Dose Certa, dessa vez recebendo uma pessoa querida, uma médica que é competente no que faz e de personalidade forte, doutora Edneia Martuccelli. Muito obrigado por estar conosco conversando sobre um assunto que eu acho que seja o assunto do momento, né? Sim. O tal do Zika vírus. Eu que agradeço, Maurílio. Primeiro, assim, a delicadeza do convite, segundo a delicadeza da apresentação também. Edneia é infectologista, trabalha na Secretaria de Saúde há muito tempo e acabou de vir de um encontro nacional. A gente já está tentando gravar esse programa, já tem umas duas ou três semanas e não conseguiu, inclusive, por conta desse meeting, desse encontro, não foi isso? Foi isso. Que encontro foi esse? Então, nós tivemos um encontro de infectologistas, né? Em Manaus, no Instituto Brasileiro de Doença Tropical, exatamente para começar a traçar a linha de ação, que já está atrasada, mas para o tratamento dos acometidos por dengue, chikungunya e zika. E também para que a gente pudesse entender um pouco dessa tríade de doenças, né? Porque, sim, apesar da dengue ser um pouco mais antiga, as epidemias vêm desde 1982, mas a questão da chikungunya e da zika aparecem muito recentemente e se confundem. Então, esse encontro, ele reuniu o Ministério da Saúde, algumas secretarias estaduais onde a doença tem importância e muitos casos e alguns infectologistas que foram convidados para o Ministério. E eu tive a oportunidade, então, de estar presente, discutir isso e colaborar um pouco com o que já estava pronto, né? Então, por exemplo, hoje saiu publicado pelo Ministério o protocolo para atendimento das microcefalias em consequência do zika vírus. Esse é o assunto que está bombando aí na internet, no jornal. Mas eu quero retornar um pouquinho antes. O zika vírus, ele é o quê? Ele é um primo da dengue? Ele é um irmão afastado da dengue? O que ele é? Na verdade, nós temos uma tríade de vírus muito parecidos, né? Esses três vírus, o vírus da dengue, que tem quatro subtipos. Essa era uma pergunta, porque mesmo o médico tem as suas dúvidas. Há algum tempo atrás, eu tinha lido que o tipo 4 estava entrando justamente em Manaus, no Amazonas, não era isso? Não tem mais dúvida que o Brasil tem os quatro sorogrupos do vírus, da dengue especificamente, e os outros vírus, eles foram sendo descobertos progressivamente, até porque os sintomas são muito semelhantes. Então, alguns casos, certamente, de zika, eles já existiam no Brasil e nós não tínhamos feito associação, né? O zika vírus, só para a gente ter ideia, ele foi nominado por um brasileiro na África. Zika é a cidade onde a gente tem a maior concentração de casos na África de zika vírus. É na África Central. Na África Central, exatamente. E um brasileiro resolveu dar o nome da cidade. Então, assim, a gente brinca, inclusive, que a escolha foi muito delicada, porque zika no Brasil é confusão, né? Deu ruim. Deu ruim, né? Então, a escolha já foi tanto assim, mas ele justifica. Zika com Y é o nome da cidade, então a gente fica mais tranquilo. Mas, em Manaus, o que a gente viu foi uma situação muito preocupante. Então, se a gente não consegue ou não conseguiu efetivamente controlar a dengue, com a entrada desses dois outros vírus, e especialmente do zika vírus, que tem várias conotações diferenciadas no Brasil, que mobilização esse país vai fazer? Então, a discussão era essa. O que cada município, o que cada cidadão tem para fazer e o que é competência do Estado? Porque o Estado tem uma competência. Tem uma obrigação. Tem uma obrigação. A gente não pode dizer, olha, limpe a sua casa, tire os focos de água, de mosquito, etc., 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 Mas tem larvicida que tem que ser utilizado, né? Tem que ter controle, sim, dos rios, porque tem depósito de água, que não é do controle da casa das pessoas. Então, assim, tem um papel do Estado. E tem um papel do Estado no atendimento às pessoas, que é o que também preocupa e preocupava o pessoal do Instituto de Medicina Tropical de Manaus. Tem algumas perguntas que você já deve estar cansada de ouvir, mas são perguntas dos telespectadores. Claro. Uma delas é se quem já teve dengue pode pegar o zika ou pode pegar o chikungunya, se a pessoa tem algum tipo de imunidade para outro tipo de vírus. Não, eles não têm imunidade entre si. Não existe cruzada? Não. Inclusive, o mosquito, o Aedes, ele pode albergar os dois vírus ao mesmo tempo. Ou os três? Preferencialmente dois. Três, a gente não tem nenhum caso descrito. Ainda não, né? Como é muito novo, a gente não tem o caso descrito. Mas, na verdade, há a possibilidade de você ter os dois vírus circulando numa mesma pessoa. Não é o episódio comum, mas há essa possibilidade. E aí a gente costuma dizer que a zika vai ser bem pior para o médico, porque o zika vírus não tem ainda no Brasil um diagnóstico laboratorial. Então, você faz o diagnóstico da dengue, clinicamente você suspeita de zika quando você tem lesão em pele e especialmente conjuntivite. Porque a gente pode conversar um pouco sobre o diagnóstico se você entender que é importante. Mas, assim, hoje o que a gente sabe é a dengue está bem firmada, diagnóstico fácil, chikungunya tem a possibilidade de diagnóstico laboratorial e clínico e o zika vírus basicamente o diagnóstico clínico. Ou seja, é importante que a população reconheça, mas que os médicos também saibam como fazer esse diagnóstico, até porque seremos nós, né? Das diferentes áreas, já que afeta a obstetrícia, afeta a pediatria, clínica, a neurologia, né? Então, assim, todos nós precisamos fazer esse diagnóstico e fazê-lo corretamente e intervir no tratamento que, infelizmente, é sintomático, mas que resolve algumas questões. Nós enfrentamos uma epidemia de dengue? Sim, e de zika também. Nós enfrentamos uma pandemia de dengue, você pode explicar o que é a pandemia, porque eu gosto de falar termo técnico. Isso, a epidemia, quando eu esperava que acontecesse o número de casos, ele está muito acima. Então, hoje a gente está muito acima do que nós imaginávamos que fosse acontecer no Brasil. Em Terezópolis, depois a gente pode discutir também. A gente vai falar sobre isso. Também. A pandemia, não. A pandemia é a ocorrência de casos em cada um dos continentes. Ah, em todo o mundo. E aí tem África, Ásia, etc, etc, etc. E em cada um desses locais nós temos casos acontecendo. A pandemia de dengue, ela reduziu bastante. Na Europa, alguns, por exemplo, os Estados Unidos conteve a entrada, Cuba erradicou a doença. Então, apesar de ser uma ilha cheia de água, com as dificuldades todas que eles têm, eles erradicaram. Ou seja, o Estado, junto com a população, consegue fazer isso. Claro, dimensão... Micro. Micro, né? Mas, assim, se a gente pensar no lugar que a gente mora, a gente começa a falar, é possível. Então, assim, a gente considera hoje que ela é muito mais epidêmica do que pandêmica. Então, nós vivemos uma epidemia de dengue. De dengue. Especialmente em alguns municípios. Então, por exemplo, Teresópolis, em 2014, 2013, nós tínhamos um ou dois casos que eram da cidade. Próprios da cidade. Próprios da cidade. Porque sempre existe a controvérsia... Se viajou... Se é importado, vamos assim dizer. O que a gente tem hoje são focos do Aedes aegypti na cidade, em alguns lugares preferenciais. E aí eu até nem... não ficaria assustada e não assustaria a população, porque é um estudo muito preliminar ainda. A coleta desses lugares para foco, ela foi feita de forma muito incipiente. É preciso que o município trabalhe mais o que a gente chama de índice endêmico ou epidêmico e índice de infestação pelo Aedes. Então, por exemplo, só como exemplo, o bairro do Alto tem algumas áreas onde foram encontrados o mosquito. Não quer dizer que esse mosquito esteja infectado, mas o mosquito está lá. E aí a gente pensa. O bairro do Alto tem uma grande concentração de pessoas que moram e trabalham no Rio de Janeiro. Tem pessoas, inclusive, que nem vêm a VARSE. Isso. Do Alto, compram, fazem os seus afazeres e voltam para o Rio e dormem ali e pronto. Então, assim, só como exemplo, essa possibilidade é muito grande. Então, em 2015, nós tivemos 61 casos notificados como suspeitos de dengue. Em Teresópolis. Em Teresópolis. 61. 61. E desses, confirmados, 26. E todos próprios ou importados? Sete próprios e 19 importados. É. Já é um começo, né? É um começo. Até porque nós tínhamos um ou dois casos. Existe um, agora está faltando uma palavra, uma ideia de que, como nós moramos na altitude, o mosquito, então, não tem condição de vir até essa altitude, os mil metros que a gente vive. Isso. Isso é verdade ou é mito? É mito. Verdade? Não é igual ao programa. Verdade ou mito? Há um tempo atrás, se dizia o seguinte, bem, Teresópolis tem uma barreira, né, da Serra do Mar, circundando a cidade e a serra inteira e tem um clima muito ameno. Que está ameno mesmo, né? Não está nada ameno. Está mais do que ameno. Está muito quente, né? E essa barreira, a gente diz assim, o mosquito, ele pode voar até três quarteirões sozinho. Então, ele já faz um voinho baixo, mas grande. Mas se ele pegar um ônibus e, principalmente, a roda do ônibus, ele sobe a serra. E ele já subiu há muito tempo. Essa é que é a grande questão, né? Então, ele existe na cidade. Hoje, a gente tem sete casos confirmados como autóctones, ou seja, a epidemiologia investigou, verificou. O senhor saiu, o senhor não saiu, o senhor esteve em outra cidade. Na cidade, ele diz, não estive, ou seja, ele contraiu dengue aqui em Teresópolis. E aí, a gente pressupõe que, se não houver uma medida de controle eficiente, efetiva, a gente possa ter outros casos, né? Isso é comum em Petrópolis. A gente também tinha essa questão da história. Petrópolis é muito parecida com Teresópolis. Mas Petrópolis é muito maior, né? É muito maior, mas, de qualquer forma, tem também. A Serra do Mar, que serra, que cerca, é muito fria, né? Assim, é muito parecido. E Petrópolis tem um condigente de caso muito maior. E Friburgo. Friburgo também é um número ainda maior, que é uma população mais ou menos semelhante ao que a gente tem aqui. E é até um pouco mais distante, né? Isso, isso. Do grande centro do que Teresópolis. Agora, tem uma outra questão, que é assim, quantas pessoas também tiveram dengue ou uma outra arbovirose, que a gente chama, e que, na verdade, não foram notificadas. Então, esses sete casos são aqueles conhecidos, avisados à vigilância epidemiológica, etc. Mas alguns, eu costumo dizer assim, eu tive dengue porque fui a Cabo Frio. E aí, uma semana depois que eu voltei, uma febre altíssima, etc, etc. Eu falei, que diacho é isso, né? E aí, fiz o exame cinco dias depois do início, no auge da febre cinco dias depois, que é outra coisa que a gente pode conversar um pouco. E aí, estava lá o meu marcador de dengue positivo. Não consegui identificar o tipo de vírus, porque ele me dá uma imunidade. Então, eu já sei que daquele vírus eu estou protegido. Mas eu tenho mais três e mais dois agora, né? Mas, na verdade, eu não sou um caso de Terezópolis, mas bem investigado, sabia que eu tinha ido com o período de transmissão correto. Algumas pessoas, por exemplo, que vão ao Rio e voltam todos os dias. Fica difícil. A gente não tem como presumir se foi o Rio ou se foi aqui. Porque ele pode ter ido ao Rio na sexta-feira, sábado e domingo ficou na cidade, começa com sintomatologia. Óbvio que, na maioria das vezes, a gente vai apostar que foi no Rio de Janeiro, porque a probabilidade é maior. Mas a gente já tem os nossos sete casos. Eu digo assim, é hora da gente olhar com cuidado essa questão da transmissão da dengue aqui. E, portanto... A Secretaria de Saúde tem feito alguns eventos em relação à dengue. Sem dúvida. Na Praça da Matriz, na Calçada da Fama, hoje havia distribuição, acho que as pessoas passaram por lá e viram. Houve hoje uma capacitação rápida para os funcionários da atenção básica, né? E isso segue com a divisão de vigilância, basicamente, capacitando os profissionais que são agentes comunitários de saúde para orientação à população. Eu queria perguntar uma coisa. O que são os tais 10 minutos por dia? Então, os 10 minutos são os... A proposta é que a gente sensibilize a população para que a população tire 10 minutos do seu dia para olhar o seu entorno, a sua casa. Tem água parada? Joguei a garrafa de Coca-Cola... Desculpe. Joguei uma garrafa... Pet. Pet. Sem a tampa? E aí eu tiro essa garrafa em 10 minutos e olho muito rapidamente. Então, se eu faço, se meu vizinho faz, etc., etc., nós limpamos a nossa área em 10 minutos. E a proposta... É uma ação cidadã, então. Nós tivemos, no sábado passado, o dia D da faxina, que era exatamente isso. Vamos faxinar a nossa casa. Vamos tirar os pneuzinhos que estão ali jogados, eventualmente um vaso de plantas sem um coletor de água. Vamos limpar. E, realmente, se você fizer isso, você diminui a possibilidade de multiplicação de um mosquito e não tem transmissão da doença. Por isso, assim, é importante a participação da população, mas o Estado tem que assumir que a informação deve vir dele, né? Há um tempo atrás, nós dizíamos, ah, é interessante, será que tem caso? Será que não tem caso, né? E ficava aquela situação que ninguém falava, um medo de tocar, não fala muito nisso. E aí, hoje, não tem por que não falar. O Brasil inteiro está vivendo isso. E esse é o objetivo do nosso programa, levar essa informação. A gente vai para um breve intervalo. E, ao retornarmos, vamos falar sobre os sintomas do Zika.